Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Naruto Kurama, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Trevinho, posso contar pra ele? Ah, Jufinho. Então, galerinha, o desafio do like tá valendo em 3, 2, 1 e conseguiram. Então, galerinha, deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal e também ativa o sininho, que a nossa meta é de 7.500 likes pra série continuar, né, Trevinho? É isso mesmo. Então, eu quero ver todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho pra série continuar, beleza, galerinha? Então agora fica com o vídeo, que tá muito legal e muito divertido. Vou isolar o tremo. Vai lá, gole, hein? Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, tamo aqui novamente com a nossa série de Naruto Survival! E aí? Bom, galerinha, mano, eu tô muito feliz com o feedback de vocês, galera. Então, ó, se vocês querem que continue a série, quantos likes, Trevinho, hoje vai ser nossa meta, cara? 7.500. 7.500, galerinha? Então, ó, faz o seguinte. Já desce aí embaixo e deixa o seu like agora no vídeo, que depois vocês esquecem e a série acaba, né, Trevinho? Então, ó, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Demorou, galerinha? Mas, bom, Trevinho, hoje temos um mod novo aqui no Modpack, cara. Uhul! Bom, nós falamos no último episódio, galerinha, que iríamos colocar o mod do Naruto C. E muita gente, Trevinho, falou que eles se completam, sabia, mano? Sério? Mano, muita gente joga o Naruto C no Naruto Nimo Mode, sabe? Eu nem sabia que dava pra fazer isso, mano, agora eu tô impressionado com isso. Mano, o Naruto C, galerinha, é aquele mod parecido com o Dragon Ball, né, Trevinho? Dragon Block, né, mano? Então, sabe o que isso significa? Hã? Temos que criar um novo personagem! É verdade! Tipo, a gente vai ter dois personagens, galerinha. Um do Anime Mode e outro do Naruto C, tá ligado, Trevinho? Isso, e o fim vai continuar sendo o Tia lá. Você tem comida aí? Tenho. Não dá aí, que a comida acabou. Só lá, velho. Vai, eu comprei. Só lá, velho. Ela é melhor que a comida normal. Só lá, velho. Tudo bem, tudo bem, vai. Tá, vamos criar então, Trevinho? Aham. Tá. Ah, nossa, não é ver. Nossa, tem que trocar todos os comandos, Trevinho. Eu já troquei. Pior que você falou, né, mas eu não... Nossa, agora... Tá, eu vou usar skin normal, tá? Eu acho que eu não vou colocar... Não, cabelo vai bugar tudo. Não coloca cabelo. Tá, pra criar eu vou pôr aqui, vai. Beleza. Vamos criar! Eu vou ser... É só tem humano, né, Naruto? Não tem outras coisas, né? Eu acho que nem o olhinho aparece, sabia o fim? Sério? É porque ele tá com outro mod de... Com skin, tá ligado? Ah... Faz sentido, tá. Ah... Eu vou deixar tudo default aqui, ó. Acho, Trevinho, no Robinho, se tá ligado. Ó, Ryuga, beleza. Tem natural survival ou tem chakra, tá? Eu vou ser o Tihra, né, mano? Que eu sou o Tihra, Trevinho. Você é o Tihra? Eu sou o Tihra, cara. Next e accept. Beleza. Beleza, criei. Beleza, aí... Parece que eu fiquei um pouquinho menor. Pera, que eu tenho que colocar o meu chakra control aqui, pera. Parece que eu fiquei um pouquinho melhor, Trevinho. Qual que é o C, pera? Ah... Agora também tem que trocar ali, né, as coisas, tá? Ah... Nossa, tem muito botão, Trevinho. Meu Deus, cara. O C. Aonde você pôs o C, mano? Hã? Aonde você pôs o C? No 4 numérico. 4? Tá. Ah... Ó, vou pôr o G de transformar no 5. O... O de transformar no 6. Nossa, eu não vou lembrar desse aqui, pera, pera, pera. Soltar o poder, vou botar no botão do mouse. Tá. Será que eu vou lembrar disso, mano? Não, eu não vou lembrar, pera. Eu vou ter que colocar em outro lugar, pera. É 4, né? Ah, beleza. Estou reala no chakra, beleza. Reala, 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 reala. Beleza. Eu acho, Trevinho, que eu tenho o Sharingan... Ah lá, tem um Sharingan, outro Sharingan. Trevinho. Boa. Outro Sharingan, galerinha. Olha lá em cima, meu Sharingan. Só não aparece na minha skin por quê? Por que que Trevinho não aparece? Ah, já falei, Elfinho. É por causa que tem outro mod de textura aqui. Ah, então não vai aparecer na minha skin? Não. Ah, fiquei triste agora. Tá, aperta aqui. E aqui aparece, ó, meu Sharinganzinho. Tá. Ai, que... Nossa. Ah, eu consigo te ver, teu chakra, que legal. Ah, consegue, é. Mano, eu usei o Sharingan, Trevinho, ó. Usei o Sharingan, beleza. Aí, desativei. Gasta tudo no chakra. Sabe o que é da hora, Elfinho? O quê? Agora a gente tem duas barras de vida, por exemplo. Como assim? A gente tem a vida normal, né? Que já é, tipo, bastante barrinha. E temos a vida do Naruto, tá ligado? Do Naruto C. Ah, ainda tem o Izanami, ó. É verdade. Não, Izanagi, Izanagi, eu acho. Eu também, Trevinho. Não derrotar o Trevor, mano. Mano! Trevinho, usa o seu Beko Gun. Ah. Aí, desativa ele. Vê se o chakra todo vai embora. Ah, deixa eu ver. Não. Mano, o Sharingan gastou do chakra? Tipo, do teu coisa? Do Naruto C, tá ligado? Sério? É, ó. Vou ativar o Sharingan, ó. Ativei o Sharingan, tá ligado? Tô com o Sharingan ativo. Tá tudo vermelho na minha tela, tá ligado? Aí eu vou desativar o Sharingan. Zero. Tá ligado? Pra desativar é o mesmo botão de ativar, né? É? É. Tu tá apertando que nem o H do Dragon Ball. O Dragon Ball. Pera. Sharingan. Eu já sabia, Trevinho. Eu tava apenas te testando, tá bom? Vamos dormir, Trevinho, mano, pra gente recuperar todo o nosso chakra, mano? Bora, mano. Vamos dormir aqui. Essa ovelinha saiu de lá. Beleza. Tô dormindo, Trevinho, já. Tô indo aí. Nossa, mas deixa eu lento no modo chakra. O quê? Tava... Pera, pera. Tá, tô indo. Relaxa. Não, não, nada, não. W, W, Z, 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 Z. Tá. Vamos pra missão de hoje, Trevinho? Bora. Bom, a missão de hoje veio do nosso amigo Super Lobo BR. Então ele é da minha alcateia, Trevinho. Ele é da minha alcateia de lobo. Ele é mesmo? Não, eu tô brincando. Ele é, na verdade, nosso inscrito, tá ligado? Então, mano, muito obrigado aí, Super Lobo BR, por mandar essa missão top pra gente, beleza? Então, ó, se vocês querem aparecer aqui no vídeo, galerinha, deixa uma missão aqui embaixo e a gente falou no último episódio que a gente ia fazer duas missões, né, Trevinho? Verdade. Então, ó, no próximo episódio a gente faz duas missões, tá bom, galerinha? A gente faz três no próximo, Trevinho? Três, três, três. Três? Pra compensar o de hoje, pode ser? Pode ser. Que a gente esquece, hein, eu? Então, ó, pode comentar aí embaixo as missões, galera, que a gente vai fazer no próximo episódio, fechou? Então, vamos lá, Trevinho. A nossa missão é nada mais nada menos que derrotar o time 7, cara. Caraca, o time 7? É, tem aí... Inteiro? Aham, tem o Sasuke, a Sakura e o Naruto, beleza? Beleza, então. Então, ó, vou pegar os meus aqui, ó. Sasuke, Naruto e Sakura. Ai, meu Deus. Sakura, Sasuke e Naruto. Mano, eu tô com medo de usar meu poder do Sharingan, Trevinho, porque ele buga, mano. Posso usar meu estilo aranha? Pode, mano, pode. Fique à vontade, tá? Vou começar com quem? Vou começar com a Sakura, eu acho que ela é mais fraca, né? Beleza. Sabe o que é o bom aqui? Que tu pode comer comida a hora que tu quiser agora. Ah, verdade, né? Porque eu sou Naruto, né? Vai, vou começar, Trevinho. Três, dois, um. E vou... Vai começar por qual? Pela Sakura. Também vou começar pela Sakura, só que ela é ninja médica, né? Verdade. Mano, a Sakura é muito braba agora. E, mano, sabe aquele meu poder do trovão lá, Trevinho? Ah. Do... É do Magnetito, é do Storm lá. Tira muita vida do NPC, mano. Sério? Mano, muita. Muita. Se você quiser dar um DB pra ver, olha aqui. Pera, eu vou ver agora se meu poder vai funcionar agora. Vamos ver. Mano, olha isso. Já tá na metade da barrinha da Sakura e eu nem toco a mão no teclado. Ovinho. Oi. Eu acho que pra NPC é meu poder que não vai valer não, hein? Por quê? Eu derrotei ali o Hit. Qual? Com qual coisa? O caixão de areia? É. Sério? Sério? Pô, esse caixão de areia é muito roubado no Trevinho. Mano, foi o Hit, ô filho. Você derrotou quem com o Hit? A Sakura. Mentira, mano. Eu vou usar o poder do Katsugan, vai. Parece que eu tô triste agora. Parece que eu vou pegar o estilo areia, tá ligado? Vai. Tá. Naruto ou Sasuke? Eu vou escolher um. Eu vou de Sasuke agora porque eu acho o Naruto mais forte com o Sasuke, tá ligado? Tá, vai. Vamos lá. Nossa, mas agora a gente tira bastante que a vida com o Naruto do seu lá, Trevinho. Ah, pera. É. Agora, galera. Olha lá o Sasuke. Olha o Sasuke lá com o meu Genjutsu. Ele tá andando pra trás. Sério? Nossa senhora. Tira a vida? Tirou, mano. Tirou, tirou. Foi muito bom, velho. Beleza. Derrotei, beleza. Ovinho, dá um TP pra tu ver a reação do NPC, como ele fica no coisa, Ovinho. Quer ver? Pera, TP... Trevor, deixa eu ver. Mano, olha essa reação. Olha a reação dele. Olha lá. Olha lá. Eu nunca vi isso no NPC, mano. Olha isso. Olha lá, olha lá. Eita, ele tá dando um walk ali. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Eita, é forte esse Jutsu aí, Trevinho. É, mano. É o Jutsu explosão, mano. Parece que eu quero ele. Ah, mano. Isso aqui que nem é um xeringã do ovinho, mano. É muito bom, velho. Parece que eu quero ele, tá ligado? Mas o meu xeringã é um xeringã do ovinho agora. É porque eu acho que ele usa, tipo assim, eu acho que ele usa muito comando, tá ligado? Isso aqui usa explosão mesmo, tá ligado? É, então. Mas olha isso daqui, Trevinho. Do coisa, olha aqui, do Magneto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu dar TP. Ó, eu tava aqui perto do C, tá ligado? Ó, agora é o Naruto, né? Olha isso daqui. Deixa eu ver. Fica ali, fica ali batendo. Eu só fico paradinho, tá ligado? Acho que seu zoninho, menino. Pera, sério? Ah, tá, nossa, tá batendo mesmo. Caraca. Mas olha isso daqui agora. É a hora que fica fazendo esse efeito, né, do Naruto C. Mas olha isso daqui agora. Tipo, se a gente bater na mão, a gente tá forte agora. Olha isso daqui. Caraca. Por causa do Naruto C, Trevinho, tá ligado, mano? Sim, mano. Olha isso, a gente tá bem mais forte agora, mano. Não tem mais aquela limitação, então. É, então, agora a gente tá bem forte, Trevinho. Cuidado, mano. Eu adorei, mano. Caraca. Realmente será que os mods se completam, hein, Trevinho, mano? Sim, velho. Beleza, 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 beleza. E derrotei o Naruto! Derrotou tudo? Derrotei. Você falta algum? Vou derrotar aqui, ó. Vem ver. Vamos fazer técnica com ele. Vamos fazer técnica com ele. Vai, bota o Naruto aí. Katsurogan! Vai. O que você vai usar? Katsurogan, olha ele lá. Tirou metade do coração da vida dele. Dá licença, dá licença. Cuidado, cuidado, pra não sair em tu. Katsurogan, vem? Ah! Ô, caramba. Parece que o senhor não quer utilizar. Agora foi, agora foi, agora foi. Eita, o que é isso daqui? Olha isso daqui, Trevinho! Tem um cachorrão ali, né, mano? O que é isso? O que é isso? Eu tô ligado que é do mod, esse cachorrão. Ele dá alguma coisa? Acho que... Ai! Ai, meu Deus. Ele é do mod, do Kakashi, né? Não sei se é do Kakashi, não, mano. Nossa, mas... Mano, mas agora eu pensei. Se dá... Ah, não, mas agora a gente tentou no... No pen lá e não deu certo, né? Então, imagina na besta de cauda. É, deixa quieto. E esse Sasuke aqui, Trevinho? Oi? E esse Sasuke, cara? Qual? Eita, ele tá vivo ainda? Eita, que isso? Ele tá vivo ainda? É o seu Sasuke? Eu acho que é, pera. Será que ele saiu no YouTube de caixão de areia? Não sei, mas tá indo embora. Tchau, Sasuke! Tchau, Sasuke! Tchau! Mano do céu! Eu não tô vendo a boss bar dele. Pera, eu acho que ele tá bugado, esse Sasuke aqui, de verdade. Eu não tô vendo a boss bar dele, tá ligado? Ai, derrotou. Derrotado. Beleza, derrotamos então, Trevinho. Mano, pra onde é casa? Que eu não faço ideia. É pra cá. Mano, derrotamos então. A gente pode pegar qualquer coisa no GM agora, Trevinho. Caraca, agora a gente pode colocar uns NPCs bem mais fortes, hein, Ofinho? É, então, garinha, pode mandar uns NPCs mais fortes agora, que a gente vai colocar na Trevinho, mano. É, mano. Porque aquele meu caixão de areia, acho que eu não vou usar, mano. Muito poderoso pra NPCs, velho. Parece que eu vou bloquear o caixão de areia. O caixão de areia é em hora extrema, tá ligado, mano? Será que o pai foi derrotado? Acho que não, acho que ele só saiu porque fechou o servidor, né, mano? Não, ele foi derrotado, Trevinho. Sei não, tipo, eu não tô ouvindo ninguém tomando hit aqui, Trevinho. Acabou, Trevinho. Tá, vamos lá pegar uma coisa no game mode, Trevinho. O que você vai pegar, mano? Cara, agora temos outros mods, né, mano? Então, eu queria pegar uma coisa no Naruto C, tá ligado? Eu não sei o que pegar. Então, aí eu não vou pegar roupa porque senão a roupa vai ficar bugada. Vai mesmo? Vai. De verdade? Mas quando tu for ir pra frente, ela vai ficar indo pra frente. Ah, e tem aquele... a corridinha, né? É. Nossa, faz sentido. Mano, sabe uma coisa que a gente poderia pegar? Dá pra pegar a arma ninja do Naruto C, que é legal. Será? Tipo, eu acho que a Curibu... Não, a Curibu é a mesma coisa que o outro. Só que lá, eu acho que ela tira dano e essa aqui é limitada. Deixa eu dar uma olhada como é que é Curibu lá do... Hum... Deixa eu ver. Do Naruto C. Deixa eu ver qual que é mais legal que eu acho. Curi... Ó. É, os outros lá das... Nossa, as armas do Naruto C são muito mais fortes, Trevinho. São, mano. Ó, a ninja katana lá. Ela dá 14 de dano, tá ligado, Trevinho, mano? Sim, olha aquela... Aquela Curibu, tá ligado? Também é bem da hora. Cara, eu acho que eu vou trocar aí a Curibu, hein? Não, mas velho, tem mais itens pra pegar, mano. Olha essa aqui, ó a diferença. Que legal, que eu gostei. Da hora, né, mano? Eu gostei das duas, velho. Ai, agora eu não sei. Acho que eu vou pegar o cabelo da Rin, né? Deus do... Ai, que brabo que meia com o André Minho. Parece uma touca. Muito bom. Que eu vou pegar o cabelo do Naruto. Olha aqui, Trevinho. Que que é isso, velho? Parece outra touca. Não, eu não vou pegar a roupa, não. Ai, eu não sei o que pegar, Trevinho. De verdade, mano. Tem o Naruto C, ainda tem... Se a gente pegar um pouco de TP, mano, pra coisar, ou não? TP? Mas a gente pode pegar treinando também, né, mano? É, isso aí vai... Ai, eu não sei o que pegar, né? Acho que eu vou pegar o cajado do Hagorão, mano. Tanto... Nossa, eu posso usar essa aqui agora, hein, Alfinho? É a espada dos irmãos lá de ouro? É, mano. Olha aqui, ó. Eita, que top. O que que é blunt da mage? O que que significa blunt? Não sei, Trevinho. Deixa eu entrar, doutor. Rapidão. Embotada? O que que é embotado, mano? Dando embotado. Mano, acho que eu vou pegar essa merrada, mano. Vai pegar essa merrada? Eu acho que vou. Posso usar essa merrada já? Ué? Essa merrada tá invisível? Ué? Pior. Ué? Ah, agora eu fiquei triste, viu, mano? Acho que eu vou pegar o Kiba aqui, mano. Não, mas sabe o que? Tu leu essa merrada ali? Não, o que? Olha lá. Steel chakra from opponent on hit. Tá dizendo que é... Acho que é rouba chakra do oponente no hit. Dá, Game Mode Zero, Rapidão. Aí lá, Elfim. Vai. Pega tudo do seu chakra? Não, pega 100. E essa aqui, ó. Vem, Rapidão. Drague em Modo Zero, Elfim. Game Mode Zero, vai. Não tem nada. Ah, não. Acho que eu não vou colocar isso aqui, não, mano. Vamos dormir, mano, Rapidão. Mas eu acho que, por exemplo, assim, Elfim. Lembra que as espadas do mod desse Naruto, ela buga com o NPC? Aham. Então, acho que é do Naruto C, não buga com o NPC. Eu acho que eu vou substituir minha espada do Zabuza por essa aqui, ó. Porque essa não vai bugar com o NPC, entendeu? Então, dá uma pra mim. Vamos pegar os dois, então, essa. Vai. Eu vou pegar essa e você por essa. Porque essas aqui, não vai bugar em NPC. Essa daqui é do Naruto C, né? É. Tem algum NPC aqui? Não, né? Não tem mais. A gente só fez um pra cada. Mas beleza. No próximo episódio a gente testa, então. Pode ser, Trevinho, mano? Pode ser. Tá, vamos treinar agora, mano? Vamos treinar no Naruto C agora. Eu tô muito animado pra treinar no Naruto C, velho. Vocês não têm noção. Pera, qual que é o botão que eu uso? Ah, eu coloquei nesse botão aqui, vai. Eu não vou ter que ficar vendo toda hora qual botão eu coloquei, né, mano? Ah, tá. Eu acho que é aqui. Tá, training, concentração. No fim, ah, não. Lá vai o Trevor. É aqui, tá. Ah, mano, eu sou horrível pra treinar aqui, mano. Concentração, de verdade. É o azul, né, que tem que pegar, né? Isso mesmo. Eu sou muito lerdo. Olha isso, galerinha. Pronto, máximo de TP. Quanto que é o máximo? Mil. Só mil? Só mil. É o limite diário, Ofinho. Mas amanhã vai ter mais limite, entendeu? No próximo dia. Mais, só mil. No próximo dia vai ter mais, Ofinho. Tá, já vou distribuir aqui, então. Em STR, que é a nossa força, né, Trevinho? Sim. Vou distribuir um pouco em Con, que acho que é a vida Con, não é? É a vida. Vida. Vou distribuir em Mindy, né, que é muito importante, Mindy. E Dex, vai. Nossa, já acabou, mano. Já acabou, é muito caro, né, velho? Você comprou o Becogun novo? Não, já tinha, já. Tá, vamos começar a história, então, Trevinho? Ah, mano. Bora. Será que nós aguenta? Acho que aguenta, né, mano? Onde que aguenta? Aqui, ó. Start. Esse assino aqui é uma história alternativa, baseada no anime Naruto, né? Aham. Start. Next. Tá, acho que a gente pode coisar aqui, Trevinho. Derrotar o Iruka, mano. Iruka-sensei? Será que nós aguenta já? Ofinho. Oi. Olha só. Não fez nada em você. Ah. Você precisa aprender ninjutsu-sukiwa. Não é um jogo que você acha que ia comprar no Shidori assim, já ia usar, né? Eu vou chorar, mano. Tá. Vou derrotar, então, o Iruka, Trevinho. Iruka-sensei? Vou ativar meu mago em Kyo aqui do outro mod, beleza? E... Ih. Aqui não é mais planície? Tem que voltar pra lá? Ué. Aqui dá? Não, aqui também não dá. Nossa, tem que ser aqui na casa, mas eu tô com medo dele lançar aquelas... Aqueles poder, tá ligado, mano? Eles lançam poder, não lança, Trevinho? Lança, mano. Não, não vou lançar aqui não, galerinha, mano. Tem que achar outro planície, Trevinho. Outro planície, mano. Temos que achar outro planície pra jogar, mano. Senão vai... Porque aqui vai, né? Aqui é planície? É, ué. Deixa eu ver. Ué, mano. Aqui não é planície também? Pera, não tá falando que é planície? Aqui acho que não é não, Trevinho. Pera. Iruka sensei aqui é, Alfin, da TP. TP... Bota aí no grupo pra gente fazer junto, Alfinho. Ah, como que põe mesmo? Ah, lá em group, não é? Ah, não tem grupo aqui. Não? Ah... Tá, vou fazer aqui, Trevinho então, beleza? De boa. Start, vai. Vem, Iruka. Vem, Iruka. Vou fazer aqui no outro ladinho, tá? Nossa, ele jogou realmente poder. Vem então, Iruka. Ele é muito forte aí? Ai, calma. Cadê ele? Ah, tá aqui. Eu tinha que ter derrotado. Nossa, o poderzinho tá diferente agora, Trevinho. Ele é forte, né? Pelo menos ele não... Derrotei, beleza! Eita, que isso? Nossa! Ele quase me derrotou, Trevinho. É, o meu também quase me derrotou, velho. Nossa, ele é forte. Demais até. Não, mas você viu que a gente derrota ele mais tranquilo, né? Com outro mod, né, Trevinho? Sim, mano. Nossa, cara. Eu achei que ele ia me derrotar agora, Trevinho. De verdade. Eu tô tendo que usar meus poderes. Tu... Eu tô... Pera. Vai, beleza, beleza. Eu só usei espada, mano. Beleza, derrotei. Derrotou? Boa, 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 boa. Tá. Qual seria a próxima... Ah, pera! Meu poder não derrotou com isso? Como assim? Eu entendi agora. Se eu usar o meu Katsuri Gun, a explosão humana, não derrota ele, mano. Por que não? Finge que eu não derrotei, tá ligado? Ué... Mas você derrotou ou não? Não, eu vou... Ah, não, eu derrotei sim. Ah, tá certo. Tá, e agora? Eu vou pegar por aqui, mano. Eu sou um Uchiha, né, mano? Eu coloquei pra proteger. Vou... Vou ser da proteção, vai. Você vai ser do mal? Vou, é só o dia. Tá, não tem Rufo... Ah, então você segue os passos do Zetsu, então, Sousa. Eu vou ser tipo uma adara. Temos que achar o Rufo de Forest agora, Trevinho, mano. Já derrotou o Mizuki? Mizuki ainda não, mas temos que achar ele, agora a Floresta. Ah, Rufo de Forest. Nossa, pera que eu não vi nada desse Rufo de Forest, Trevinho, mano. O que você vende? Aí, não. Óbito, jaqueta do óbito? Caraca. Ai, eu quero, eu sou um Uchiha. Deixa pra mim, deixa pra mim. Eu acho que eu vou pegar, eu acho, hein? Deixa pra mim, deixa pra mim. Tu tem com moedinha aí? Não. Fica com ela aí. Eu quero. Olha lá, ele vindo lá. Cadê as moedinhas, essas moedinhas, mano? Eu não faço ideia. Acho que eu vou usar o Katsuryu Gané, acho que só 18. Não! Calma, calma, calma. Que eu tive a velocidade. Beleza, beleza. Nossa, jaqueta do óbito. Qual o óbito? Ai, é o da guerra, eu acho, né, mano? É. Nossa, aquele óbito é o mais brabo. Onde é que eu botei o botão de carregar a chacra? Ai, quem tirou essas moedas? Aqui, beleza. Tem Petrae, amor? Cadê ela? Beleza. Me dá. Beleza. Caraca, caro, hein? Ah, não. Comprei duas. Dá uma preminha aí. Vou acabar comigo. Vou acabar comigo mesmo, Trevinha. Seixou. Ah, mano. Tô triste. Eu comprei duas, mano. Ainda bem que era do baú do Trevor as moedinhas. Que? Eu vou acabar com a cor. Ó, chegamos aqui, Trevinha, na Urfa de Forja. Dá pra fazer aqui já, ó. Ai, mano. É aqui mesmo, é verdade. Tá. Eu vou fazer aqui. Beleza. Tá. Tem que vir aqui, vamos ver. Tá, será que o Mizuki é aquele cara que enganou o Naruto, né? É esse mesmo, que volta depois no modo tigrão lá. Vem cá, Mizuki. Vem. Nossa senhora, ele jogou um poderzaço em mim, Trevinho. Sério? Aham, cadê ele? Ai, caramba, ele vai me derrotar. Cadê ele? Não sei, eu tô derrotando o meu aqui, o Fink. Ali. Nossa, eu isolei ele, que é gambar do Madara. Vem, vem, vem. Tá, beleza. Ai, caramba, ele tá muito forte. Ele é forte mesmo. Nossa, ele tá quase me derrotando. Nossa. Derrotei. Boa! Derrotei. Derrotei, derrotei. Derrotei, derrotei. Caraca, mano. Calma, come, 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 come. Mano, agora eu entendi, Trevinho. Se você for derrotado no Naruto C, você começa a perder vida no outro mod, tá? Sim, 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 eu entendi. Nossa. Mas tem um tempinho ainda, né? Tem, tem, tem. Nossa senhora, você tá doido. Tô tentando chegar perto desse cara, velho. Defeite. Tá, tem que tá no Fute Forest pra completar a missão. Tá, deixa eu colar aqui. Nossa, mano. Usa a espada, Trevinho. Hã? Usa a espada. Vou usar, vou usar. Eu usei a espada que eu derrotei, né? Rapidão daí. Pronto, pronto. Beleza? Tá, Tute Seguível, beleza? Tá. Next. Eita, ganhei alguma coisa aqui. Ah, é o scroll dos selos, tá? Ai, caramba. Os genins têm que assinar isso daqui, aham. O Hokage sabe a sua força, alguma coisa do tipo. E o Kakashi vai ser o líder do nosso time, Trevinho. Ai, meu Deus. Cara, é muito forte eles, né, mano? Eles são. Pera, você tá derrotando ele ainda? Ai, derrotei. Pronto. Mano, eu acho que a gente não vai conseguir fazer a próxima missão agora, Trevinho. Por quê? Porque, mano, a gente tem que derrotar cinco ocelotos do Minecraft e a gente não faz ideia onde tem uma de alguém. De novo, hein? Cara, o negócio do ocelotos é... Olha, duas missões parecidas, né, Elfim? Pior que é, né? Por que eles têm esse negócio com gato do Minecraft, né, mano? É que é a missão lá de pegar os gatos, lembra, Elfinho? Nossa, mas... Pô, já derrotei o Mizuki. Por que que tá... Você tem que tá na rua com o Free Forest, Trevinho, pra completar. Trevinho, cadê tu? Ah, eu tô... É, tem que... Se dá start, não vai começar a missão, não, de aparecer os gatos? Será, Trevinho? Eu acho que aparecem os gatos. Ah, eu acho que aparece mesmo. Ai, que top. Pera, o que que você dá pra mim, Iroka-sensei? É... Aparece. Aparece? Ah, então eu vou fazer já, então, bora. Vem cá, gatinho! Vem cá, gatinho! Ai, meu Deus. Vem, gatinho, gatinho! Beleza? Cadê os outros? Ai, falta dois, mano. Cadê? Aqui tem um... Ai, vem cá, gato! Beleza? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, beleza? Tá, falta mais um, mano. Onde que tá esse outro? Acabou? Não, falta um também. Cadê ele? Cadê esse último, velho? Mano, ele se escondeu que nem... Nossa, mano. Achei o meu. Eu não acho o meu! Nossa, ele tava bem longe de mim, Trevinho. E agora, mano? Beleza. Beleza, 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 beleza. Como é que é, Trevinho? Eu não acho o meu. E agora... Ei, ah, não. O quê? You have... A gente tem que pegar a semente agora, Trevinho. Boa sorte, o Vinho. Sabe quantas? Quantas? 48. A gente devia ter que pegar, deixar a nossa plantação de trigo ali. Vou pegar lá na plantação de trigo. Trevinho, não! Planta de novo, vou pegar de novo. Mentira! Mano, eu não acho mais o meu gatinho, velho. Tá olhando na água e tudo quanto é canto, Trevinho? Tô, mano. Eu acho que eu perdi ele. Imagina se você perdeu pra sempre. Tem que ir lá na jungle fazer, Trevinho, mano. Não, daí é só cancelar a missão e eu faço de novo. Ah, dá pra fazer isso? Dá. Deixa eu ver, quantas sementes eu já tenho? Pera, só três. Ah, só tenho três, meu irmão. Pronto. Completei. Com certeza que no baú não tem um monte de semente, né, mano? Onze. Conta, será? Deixa eu ver. Conta, boa, 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 boa. Manda pra eu aí! Semente do Trevinho, beleza. 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 Ô, manda aí, ô! Ih, boa! Manda aí, sorte aí eles. Sorte aí elas. Vai dar não, Trevinho? Ela gasta. Eu tenho dez aqui, você quer? Dá. Vou acabar com o Fim. Cadê nossa plantação? A gente tirou ela. A gente tirou ela, Trevinho. O Fim vai ter que me esperar agora. Ah, não! O Fim vai ter que me esperar agora. Pera, eu vou fazer uma coisa... O que você quiser fazer? Acho que eu vou fazer uma inchada com o carbono em mil e ficar plantando. Ah, dá pra pegar também. Só que acho que demora muito pegar, tá ligado? Não, demora muito pegar. Pelo menos o seu amigo não pegou todos, tá ligado? Pegou. E que eu tinha pegado ainda, tá ligado? Esse que é o pior. Ó, tem um aqui no bolso. Vai me esperar, vai me... Vai me esperar. Tu pegou o teu coisa de jutsu clone? Qual jutsu clone, Trevinho? O pegaminho? Ou tu esqueceu na floresta? Ah, não. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. É, não tem mesmo não, Trevinho. É, eu vou ter que plantar aqui, mano. Que o senhor ouve, né? Não, mas... Mas, Trevinho... Não, eu vou ter que plantar. Sai, Creeper! Você tá bem, Trevinho? Tô. Então, não é verdade, hein? Eu vou ajudar o Trevinho então no Naruto C, mano. E no próximo episódio a gente vai tentar derrotar a Kurama. Pode ser, Trevinho, mano? Pode ser. Porque a gente tá ficando um pouquinho mais forte, né, Trevinho, mano? Fala aí. Com certeza. Deixa eu ver se isso aqui tá adiantando. Ah, tá dizendo que eu só consegui três sementes até agora. Você não tem... Eu não te dei dez. Deu, mas essa semente já tá usada pra você, tá ligado? Eu vou ter que pegar realmente do chão. Eu vou te ajudar, Trevinho. Então, galerinha, deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal e também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? E, mano, por que tem um saci aqui de novo? Onde? Aqui. Ué. Deixa eu ver. Esse saci tá bugado, mano. Não é possível. Eu derrotei ele, tá ligado? Você não colocou pra renascer, né? Eu acho que eu coloquei. Olha lá. Você tá dizendo? Vai renascer, né? Sasuke? Tu pensou o Tihar? Sasuke? Naruto tá aqui. Ah, não. Não, Trevinho. Ele renasce. Então, galerinha, deixa o like aí, beleza? Tu viu como funciona a nossa espada, né, Lissapinho? Aham. Muito forte, né, mano? Agora sim, mano A espada funciona pra mob e tudo Mano, muito top, galerinha Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho e até o próximo vídeo Amo vocês, tchau Tchau